Me desculpa, mas é o melhor jeito que eu achei De demonstrar o que eu sinto Mas daqui uns dois anos Vamos sair da lama com os meus índices Eita caralho! Eita desgrama! Batalha dos estudantes é a mais braba da cidade Só tampa de qualidade! Só tampa de qualidade! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Vocês vão ver, vocês vão ver! Sangue! Trinta, né? Trinta, né? Trinta, né? Trinta, né? É matuilhão, tá? Trinta, né? E ó! E ó! Pode ir pra! Você é o de fé! Só manda a rima de suporte! Apresento pra vocês de fé! Rima pronta! Só manda a rima do biscoito da sorte! Tio, tá ligado? Você não pega essa fita, mano! O ataque que é prático! True! Tá ligado, mano? Que eu já vou fazendo freestyle Porque eu vou rimando aqui de norte a sul! Você não entende nada! Essa fitaca te dá elevada! Mano, pode ir pra! Que eu vou fazendo uma rima! Você sabe que é improvisada! Tá ligado, mano? Que eu já vou chegando na rima, mano! Porque batalhando comigo, você se fode! Perceberam? Ele tá tomando o drink! Vai apanhar, afogar a mágoa no gole! Tio, para com isso! Já sai de fé! Sua orelha é torta! Se ele vai caralho! Parece uma marmota! Pode ir pra! Ei! 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 Tá ligado, mano? Que eu chego nessa fita! Tá ligado? Que agora, mano? Você não foi bilingue! É tipo o biscoito da sorte! Você que chega com essas rimas! Que é xing-lingue! Tá ligado, mano? Que agora eu vou comprar pastel! Olha o que tava escrito no biscoito da sorte! Você não ganhou um pastel! Aê! Mas tá suave, tio! Tá ligado, mano? Que agora eu te ganho! Por isso mesmo que eu vou chegando nessa fita! Tá ligado, mano? Que agora sabe que eu não me assanho! Pode crer, meu mano? Que eu chego na fita! Por isso que eu vou além! Recamou! Porque eu tô com combo na mão! É porque esse otário não tem! Foco na votação! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Acabane! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas de Diffen! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Acabane! Esse é o pior! De fé tá uma malcata sem batalhar e voltou ficou melhor! Mas tá suave! Barulhos, quero! Poseidon, né? Yo! Yo! Marqueteiro demais! Pode pra você é o Poseidon! Nessa batalha, você chegou e mandou a ideia lerda! Esse aqui é o Poseidon! Eu sou o Coentos! Você é cracudo e hoje eu vou amassar sua cabeça na pedra! Mano, você não tem dinheiro na fita! Tá ligado, mano? De mim você até desacredita! Mano, jogou na cara o gole! Agora eu vou te mostrar como que nessa batalha você se fode! Desse jeito, mano, nessa base! Sou o MG Cabane e eu tô rimando bem! Esse aqui é o Diffen! Cola lá no baile com o gole! Dá pra esmina serrar e no final da conta não pega ninguém! Você é fraco pra caralho! Toma o gole pra pagar de quem? Terceiro! 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 Quem quer tercer o grito o que? Terceiro! Tenho, nosso amor, essa porra! Aê! Ouou! 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 Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura é gritar hippie! Hop! Se tu ama essa cultura como eu dei a ditadura é gritar hippie! Hop! Se eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Vocês vão ver, vocês vão ver! Sangue! Ei, 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 ei. Mas tá suave, mano, que eu chego nesse beat! Então quer dizer que o de fé é o gordinho do outfit! Mas tá suave, siga improvisando! Você é aquele que perde o bico e depois fica chorando! Você tá se atacando pra mandar suas decoradas! Não tô entendendo, mano, sua rima não é improvisada! Pode ir pra você já percebeu, ele falou que o de fé tá sumido! É porque essa geração todo mundo tá sendo ateu! É, tá sendo ateu, pode crer! Mas tá suave, mano, que eu rimo em bares! Mano, todo mundo tá sendo ateu! Só que agora eu mostro minha conduta e separo mais! Tá ligado, mano? Verso no conjunto! Pra ter fé que vai ganhar de mim! Acredite em todos os deuses junto! Porque eu não faço muita coisa não dá! Cê sabe, mano, cê toma daqui de lá! É tomar lá da cá! Olha como você é otário sem B.O. Cê falou que é o Kratos! Então na minha frente tem um só! Aê! Mano, você perde! Mas tá suave, mano, que agora na batalha cê é nerd! Na moral, você entende? O papo é consciente! Eu sou Kratos! Mas aqui é sua mente que tá presa na porrente! Mano, você tá ligado? No privou, cê é de cabelo! Mas eu sou sujão! Me chama de Murica sem destreza! Eu, mano, tava preso na corrente e segui a correnteza! Mano, você será que entende? Não é bom? Por isso mesmo falei que era o P.O.S. Tá ligado, mano? Cê sabe que eu dou trabalho! Murica! Se eu falar que o trap é meu pinto, o trap é grande pra caralho! Mano! Uou! 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 Maldito, venga! Ô bicho mentiroso da porra! Ê! Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do De Fé! Uou! Não, não! Coloca aí! Coloca aí! Coloca aí! Coloca aí! Coloca no bagulho, o caralho! Parulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do A Cabani! Uou! Obrigado!